O cara já tá dormindo Eu vou dormir Como é que você vai? Eu não aprendi a dormir Ué, você faz um bagulho na cama lá Você fez esse negócio Dançar, joinha, senão recusar sentar É, o cara falou, agora você falou de cama quente Aí você entra no dormitório lá Você começa com almoço e vai embora Eu fiz isso aí Então, acho que é isso lá Hã? Acho que é esse negócio aí Que nem dormiu Que não, não dormiu também Aí, mano Mas era o P? Por que você tá falando? Eu não sei, eu sei o que você falou Não, você tá deitado em frente Ah, não Hã? 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 Hã?